Música Bonito, com design arrojado e cheio de tecnologia, o Nissan Kicks chega para mexer com o segmento SUV compacto e enfrentar cara a cara seus principais concorrentes, o Honda HR-V e o Jeep Renegade. Nissan Kicks, lançamento mundial da Nissan, um crossover. Por enquanto esse carro está vindo com a versão única, que é a versão SL, a top de linha. E provavelmente em março ou abril do ano que vem deve vir uma versão intermediária, assim que o carro começar a ser produzido no Brasil. Essa versão parte de R$ 89,990 na cor sólida e com opcionais de pintura metálica e a cor do banco em cor. Com 4,29 metros de comprimento por 1,76 de largura e 1,59 metros de altura, o crossover global tem 2,61 de entre-eixos, dimensões próximas do HR-V, o líder do segmento de crossovers. A altura livre do solo é de 20 centímetros. Bom gente, hoje nós vamos falar do mais novo lançamento da Nissan, o Nissan Kicks, que hoje é importado nessa versão SL, top de linha. E a gente não pode deixar de falar, primeiramente, da frente do carro que está vindo essa tendência da Nissan, essa grade em V, e seguindo a tendência desses SUVs compactos, a Nissan não quis ficar de fora e veio com esse modelo. A gente pode ver que ele veio com as linhas bastante fortes, tantos faróis, para-choques, linhas laterais. Então, vem um carro bastante chamativo, apesar de ser um SUV compacto, mas chama bastante atenção pelas linhas. A gente vê que é um projeto totalmente novo, apesar que, em questão de tamanho, ele é bem próximo do HR-V, que é seu concorrente, que a gente não vai poder deixar de falar aqui, vai estar sempre falando também, porque ele veio para brigar diretamente com ele. E, mesmo assim, essa versão completa, a gente percebe que o carro não tem xenon, não vem as luzes de LED, que alguns modelos já estão adotando, né? No caso, até da própria Nissan, o Sentra. Mas já vem com faróis de neblina, incorporados no para-choque. Rodas áreas 17, com duas pinturas, né? Com a parte interna preta. Essa questão aqui, que chama bastante atenção, a parte traseira do teto que eles levantaram, para dar a impressão que o teto está flutuando. A parte traseira, as lanternas saltando para fora, assim, bastante expressivo, né? Os vínculos do porta-mala traseiro também saltando bastante. Então, a gente vê que a Nissan, ela colocou uma pegada bastante esportiva, assim, tentou levar mais o carro para o lado esportivo, né? Colocando linhas mais agressivas, mais expressivas no carro. Porta-malas amplo, com 432 litros, né? A gente vê aqui uma abertura, um acesso fácil, o porta-mala, os bancos rebatíveis, que é normal para esse modelo de carro. Um ponto interessante, né? Que a Nissan adotou a chave presencial, que a gente abre o carro, né? E tranca ele sem estar com a chave na mão, só com a chave no bolso. É um item de conforto e segurança, né? A versão topo de linha SL do Kix conta de série com ar digital, chave presencial compartilha por botão, bancos de couro, rodas de liga aro 17, seis airbags, controle de tração e estabilidade. Completam esse bom pacote de itens funcionais, quadro digital personalizável do lado esquerdo do cluster e a tela colorida de 7 polegadas, sensível ao toque, que salta do painel central, oferecendo navegação, sistema multimídia e câmera 360 graus para ajudar nas manobras e balizas. Bom, a borda aqui do interior do Nissan Kix, a primeira impressão, o primeiro contato, né? A gente já tem uma chave start-stop, que auxilia bastante, né? Um grande item de conforto. E a gente já dá de cara com um painel diferente, né? A metade digital, metade analógico, né? Que chama atenção, né? Então a gente vê... Já começa pelas linhas do carro, painel que a Nissan usou bastante coisa assim para diferenciar o carro mesmo, né? Um multimídia de 7 polegadas, mas a gente vê que ele tem um estilo um pouco retrô. E o volante já é esportivo, né? Com a parte de baixo achatada, né? Geralmente nos carros esportivos saem assim. Uma boa empunhadura, volante em couro. Lembra de alguns esportivos, como o Audi TT, O próprio Nissan GT-R. Essa tela, TFT, também lembra os áudios hoje, né? Apesar que a da áudio é totalmente digital. Essa é uma parte só. O odômetro é analógico, mas a gente tem bastante funções aqui, né? Conta giro, A gente vê o sistema de som aqui no painel também. O GPS. Apesar que o GPS a gente tem que comandar ele pelo multimídia, né? A gente tem bússola. São praticamente 12 funções aqui. Consumo, a parte de consumo também a gente pode ver por aqui. Média de consumo. E as funções básicas do computador de bordo, né? É interessante, né? A gente, quando fala aqui do acabamento desse carro, né? Ao mesmo tempo que eles usaram um plástico muito seco aqui nas portas, Já usaram um bom revestimento no painel, né? Colocaram esse couro aqui, que sai bastante nos casos esportivos. Então, deixaram assim... Eu acho que poderia ter puxado um pouco mais, um material melhor aqui nas portas, né? Sobre a posição de dirigir. Banco bastante ergonômico, apoia bem as costas, né? Encoço de cabeça também. A gente vê que tem um espaço bem grande entre a cabeça, até mesmo para pessoas mais altas. Banco tem regulagem de altura, apesar de não ter banco elétrico, né? E a posição de dirigir, assim como nos grandes SUVs, vão ser sempre mais alto, enxergando por cima do capô. Ao mesmo tempo que a gente vê alguns itens, né? Como um volante esportivo, né? Esses detalhes que eles colocaram no carro. A impressão que a gente tem é que a Nissan foi tirando algumas coisas para poder ter esse preço melhor frente ao HR-V, né? A gente vê aqui as luzes internas, assim, bem simples. Falta um piloto automático. Freio de mão ainda é o freio de mão mecânico, né? O ar-condicionado, apesar de digital, ele não tem o dual zone, né? E principalmente aqui o apoio de braço, né? Já que nós estamos falando de uma versão top de linha, um apoio de braço para o motorista aqui faz toda a diferença, né? Então, eu acho que o consumidor vai ter que pegar e listar os itens e usar uma balança e falar, não, os itens que pesam mais para mim são esses, né? Assim como nós vamos falar mais para frente de mecânica, motor, falar de suspensão. Vamos acelerar, então? Vamos começar o teste? O Kicks vem equipado com recalibrado motor 1.6 flex de 114 cavalos e 15,5 kgfm a 4.000 rpm, combinado ainda com um câmbio automático do tipo CVT. O Kicks é um carro que se a gente for preciso de pegar uma subida, igual a gente está aqui nesse momento aqui, ó, a gente sente que o carro exige mais. E tem um fato interessante, ele é 130 kgfm mais leve do que o concorrente HR-V, né? O que acaba ajudando ainda, né? O motor. Mas poderia ter vindo aí com o motor do Sentra, né? Um 2.0, que tem mais torque, já que é um SUV, apesar de compacto, mas merecia o motor melhor. Ele se mostrou, assim, bastante confortável, né? Principalmente em uso urbano, a gente vê essa direção eletro-hidráulica. Se mostrou com um comportamento muito bom, foi macia dentro da cidade, leve para manobrar e foi bem precisa na estrada. Ali eu coloquei 140 kgfm no carro, senti que ela continuou firme, não tive a sensação do carro estar navegando. Ele tem essa função, né, de controle de chassi e tem o botão aqui também de controle de estabilidade. Eu fiz algumas curvas ali, fiz algumas frenagens no meio da curva para testar e respondeu bem. O carro não saiu de trajetória. O carro se comportou muito bem nisso aqui. Suspensão bem acertada para as nossas estradas aqui. Bom, vamos fazer agora um teste de 0 a 100. Vamos ver quantos metros ele vai gastar para fazer e quantos segundos também. Vamos colocar o carro sempre no modo esporte, com mais um passageiro e com ar-condicionado ligado. Vamos lá? Isso aí. Agora nós vamos fazer o teste de frenagem a 80 km por hora aqui. O freio dele é bom. Bom, gastamos 18 segundos e 40 km, 0 a 100 km subida com ar-condicionado ligado. E 400 metros para atingir a velocidade de 100 km por hora. Bom, testei aqui os freios do carro, excelente. O carro não sai da trajetória, é muito bom. Os freios rápidos, precisos, boa estabilidade em curva. Mas senti falta aqui de um motor um pouco mais forte aqui no percurso de estrada. Dependendo da cidade vai bem, o câmbio CVT para uso urbano desliza bem. Apesar de não ser meu câmbio preferido, o câmbio CVT nessas horas de esforço a gente tem aquela sensação de que o carro está patinando a embreagem. O carro não vai, então ele eleva mais a aceleração do que o que ele passa a sensação para a roda. Mas eu acho que logo mais será um câmbio que vai ter muitos adeptos. Com nota A no programa de etiquetagem do Inmetro, o crossover possui um consumo médio com etanol de 8,1 km por litro na cidade e 9,6 km por litro na estrada. E de 11,4 e 13,7 com gasolina, respectivamente nos dois tipos de ciclo. O público alvo desses SUVs compactos, com certeza é o público feminino. Principalmente esses compactos aí, está crescendo bastante. Cada vez mais as mulheres estão querendo esses carros. A gente vê, acho que desde o sucesso que a Mitsubishi teve com a TR4 e o X-Port, a X-35. Então foi um mercado que veio só crescendo, né? A X-1 e hoje a gente está com três, a briga aí entre os três aí, né? O líder de mercado, que são a Renegate, a HR-V e a Nissan, que veio para entrar na briga. O Kicks tem tudo para entrar na briga dos três aí. Como eu faço uma ressalva, né? Em questão de que é o que tem uma potência menor, apesar que nos testes e algumas revistas o Renegate ainda foi um segundo mais lento do que o Kicks. O grande ponto que vai pesar no final aí vai ser os opcionais, como eu disse no começo. Que alguns tem a mais ou a menos no Kicks, né? Com relação ao HR-V, Renegate. E a questão de estilo, né? Bom, o carro está aprovado, né? Com a ressalva, que eu acho a motorização fraca. Mas, no demais, um carro gostoso de dirigir. Eu diria que um carro bacana, um carro gostoso, um carro estiloso. O Nissan Kicks foi a nossa avaliação da semana. E se você gostou, clique em curtir aqui embaixo. Deixe também seu comentário, que é bastante importante para a gente. Se você é novo no canal, se inscreva e confira nossos testes anteriores. Até a próxima!